A crise chegou, e agora? Que o nosso mundo tá passando por uma crise horrível, todo mundo sabe. Por isso eu quis gravar esse vídeo pra te ajudar a passar por isso da melhor forma possível. É muito normal que a gente fique desesperado em tempos de crise como a gente tá vivendo agora. Mas é muito importante manter a calma e tomar todos os cuidados possíveis pra isso não piorar ainda mais. E eu sei que principalmente quem empreende tá bem desesperado agora porque a gente simplesmente precisa do dinheiro, né, do nosso trabalho pra sobreviver. E agora o que a gente vai fazer? Todos os comércios estão fechados, o que a gente faz? A gente não tá vendendo, enfim. Tem muitos problemas e além disso tudo, né, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde e com a saúde da nossa família também. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é não entrar em desespero e cuidar de você mesmo. Então aproveita esse tempo livre aí na sua casa pra fazer exercício, pra fazer uma alimentação um pouco mais saudável, porque eu sei, né, que no dia a dia às vezes a gente tá correndo e não consegue comer tão bem, por exemplo. Mas essa é uma ótima oportunidade pra você começar a se alimentar melhor e até criar hábitos melhores pra quando tudo voltar ao normal. A segunda coisa que você pode fazer nesse período é um plano de ação. Então você tá em casa, tá à toa, né, enfim, com muito menos trabalho do que normalmente você teria, então você tem muito tempo pra pensar aí em novas estratégias pra quando tudo voltar ao normal. Você precisa fazer um plano de ação. Então anota tudo que você tá fazendo, que tá dando certo, tudo que tá dando errado, pra você conseguir mudar um pouco e aí depois, né, quando tudo normalizar, você pode colocar esse plano aí em prática. E é muito importante, principalmente nesse período agora, você começar a pensar fora da caixa. Então se a sua empresa não tava no meio digital ainda, por exemplo, é a hora de você passar ela pro digital e começar também a traçar algumas estratégias pra alcançar essas pessoas. Porque as pessoas estão cada vez mais na internet, né, principalmente porque não tem nada pra fazer em casa. E aí a pessoa fica na internet ali e ela vai acabar conhecendo a sua empresa e quando tudo voltar ao normal, você vai ter novas pessoas vendo seus anúncios. Além de que você pode começar a vender os seus serviços online. Então pensa um pouco fora da caixa. Se você é uma pessoa que vende maquiagem, por exemplo, por que que você não pode fazer uma live, né, no Instagram aí da sua loja, mostrando como passar maquiagem, mostrando técnicas, enfim, coisas desse tipo. O que tá muito comum é o pessoal fazendo, por exemplo, de academia, né, fazendo exercício na live e tudo mais. Então são ideias que você pode adotar e adaptar pro seu negócio. Mas se o seu negócio é 100% dependente ali do mundo físico, vamos dizer assim, e você simplesmente não achou nada que você possa fazer, eu trouxe algumas alternativas de renda extra pra você fazer online aí, que não necessariamente você vai ficar rico ou montar um negócio a partir disso. E que depende bastante da sua dedicação, mas como você tá em casa, você tem tempo pra fazer, eu acho que são boas alternativas. Então a primeira delas é você responder pesquisa online. Eu vou deixar aqui na descrição vários sites que você pode responder pesquisas online e ser remunerado por isso. Também existe um aplicativo muito legal chamado Vigo Vídeo. Nesse aplicativo você vai gravar pequenos vídeos e ele vai te remunerar com dólar. Então é bem legal, eu já ganhei vários dólares nesse aplicativo, porque você pode gravar vídeo de qualquer tipo de coisa. É só baixar ele, é de graça, e começar a gravar os seus vídeos. Outra alternativa é indicar imóveis. Então existem vários sites que você se cadastra e começa a indicar imóveis. Então, por exemplo, você vai lá no OLX, vê quais são os imóveis que tem lá naquele site pra alugar e indica pra plataforma. Então você vai falar, tem o João que tem uma casa na Rua X. E aí a plataforma vai entrar em contato com o João. Se ele resolver vincular o imóvel dele à plataforma, você ganha uma comissão. Então é bem legal também, é como se fosse uma corretora online. E a minha última dica pra vocês é fazer cursos online. Na Udemy, por exemplo, tem vários cursos gratuitos. E esse é um ótimo momento pra você começar a aprender coisas novas pra aplicar no seu negócio. Então é bom que você pensa um pouco fora da caixa, isso vai estimular a sua criatividade, você vai aprender coisas novas e vai conseguir ser produtivo mesmo nesse período de quarentena. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no Instagram pra gente conversar, que eu tô por lá o dia todo. Eu te espero aqui na semana que vem, na quarta-feira, às 7h57 da noite. Lembra de se cuidar e cuidar da sua família e bons negócios. Tchau!